Confira os cursos de Bacula do Heitor Faria na Udemy, que já esteve presente aqui com a gente no canal apresentando ao vivo a instalação e configuração do Bacula, link na descrição desse vídeo. Beleza, camada. Seguinte, já tinha um vídeo pronto no canal, referente ao último lançamento do Toybox. Só que eu interrompi o assunto, os padrinhos do canal já tem acesso antecipado ao vídeo. Pra poder falar exatamente do ataque que teve a conta do Gentoo no GitHub. É, tá, primeiro ponto, todo mundo fala assim, hackearam, tá, tudo bem, são técnicas hacks, né, mas assim, craquearam, vai, a atitude é de craque, não de hack. Alguém no dia 28 acessou a conta do Gentoo no GitHub e injetou um código que quem atualizasse o sistema ia ter perda de dados. Em duas horas eles resolveram o problema e o Gentoo, inclusive, na página dele mostrou que, assim, quem estava acessando pelo repositório principal não estava tendo esse problema. Quem estava fazendo, atualizando através do GitHub, sim. Bom, eu achei interessante, né, foi muito rápido solucionar o problema, mas não tiveram ainda parado pra poder verificar o que está acontecendo e tal. E o Gentoo está aguardando a resposta do GitHub. E de quem que é a culpa? Claro, da Microsoft, né, por quê? Porque ela comprou as ações do GitHub, né. Em um mês que ela comprou as ações, já aconteceu algum problema, a culpa é da Microsoft, porque ela comprou as ações. Tá, aí é interessante, né. E se for no GitLab, porque uma galera, assim, uma multidão foi do GitHub pro GitLab. E se acontecesse o problema lá também da Microsoft? Entendeu a situação? Eu começo a ficar até preocupado, né, porque se encontrar, assim, um bug, assim, muito prejudicial, no kernel, a culpa é da Microsoft. Tipo, o bug já devia estar lá há dois ou três anos, só conseguiram descobrir agora, mas a culpa é da Microsoft. Porque, galera, esse tipo de coisa tem que ser tratado, assim, de forma fria, imparcial, tá. Porque se vocês pararem pra pensar, talvez aquele bug, porque talvez ele tirou o proveito de um bug, já estava lá há anos. E ninguém nunca acessou, ninguém nunca soube. Agora que teve esse problema todo, na Microsoft, se comprar as ações do GitHub, o pessoal ficava muito dodói, e ele sabia, ele tirou o proveito disso, e atacou exatamente a conta do Gentoo. Porque imagina os dois fatos, a Microsoft comprar a conta, e a conta do Gentoo foi atacada. A Microsoft comprar as ações do GitHub, e a conta do Gentoo foi atacada, pô, entendeu, um alarde muito grande pra poder jogar a culpa na Microsoft, né. Então, assim, porque, gente, tem muitos bugs que, assim, as pessoas encontram, reportam, ninguém dá atenção, e fica lá há muito tempo. Talvez o GitHub já estava sofrendo carência disso, sabe, por não ter, começar a perder recursos financeiros, não ter como agilizar isso. Talvez pode ser isso que aconteceu. Já teve um bug que eu encontrei em uma empresa, na verdade, eu encontrei vários lá, né. E eu reportava e ninguém dava atenção. Chegou um momento que eu encontrei um que eu nem reportei mais. Entendeu? Não era minha função reportar, mas eu encontrei, vão reportar. Não deram a mínima atenção. Pra vocês terem ideia, eles gostavam de cliente de e-mail. Sabe qual protocolo que eles utilizavam? SSL ou TLS? Sabe qual que eles usavam? Nenhum. Eu ainda reportei isso pra eles e falaram assim, ah, não vejo muito sentido. Então, não é de se esperar, grande coisa vem acontecer. Tudo bem, GitHub é outro nível, outra situação, mas pode ter acontecido isso. Talvez descobriram e tiraram o proveito daquilo. Ou então, pode ter situação até pior. O que acontece? Talvez isso já acontecia a roda ali no GitHub e ninguém sabia. Como foi a conta do Gentoo, aí virou um alarde, né. Entendeu a situação, gente? Só que aconteceu ainda uma outra coisa que eu achei interessante. Que no sábado, dia 30 de junho, o pessoal do Toybox estava trabalhando, inclusive, né, fazendo request pra lá. Os comets estavam atrasando, estavam dando algum erro lá. Só que outra pessoa falou assim, ó, pra mim está chegando ao normal. Nesse caso, o que pode acontecer? Gente, é sempre parar e analisar. Primeira coisa. Talvez aquilo fosse só momentâneo. Talvez tenha a ver com a rede do cara ou não. E depois aquilo volta ao normal. Ou, por outro lado, começou com um. Um respondeu que estava ao normal, daqui a pouco não. Começa a lastrar. Então, assim, olha, uma dica que eu dou, galera. Vamos esperar pra ver o que acontece. Entendeu? Não vamos culpar a Microsoft de cara, porque todo mundo acha que é assim, né. Todo mal que acontece no mundo, inclusive extinção de plantas e animais, é tudo culpa da Microsoft. Né. Tipo, ela tem um toque de medo. Ela comprou. O problema, assim, ó. Ela talvez não colocou uma linha de código lá. O problema foi o dinheiro que ela colocou. Gerou o bug no sistema. Né. Então, assim, vamos parar pra analisar o caso. Acompanhar as histórias do que está acontecendo. Porque eu estou comentando isso com vocês que eu acho interessante. Tipo, saiu a notícia sobre a invasão da conta do Dintu no GitHub. Tem gente que só leu o título e já estava comentando. Ai, está vendo? A Microsoft é a Microsoft. Entendeu? Olha, honestamente, eu me divirto com os comentários que eu leio. Eu acho incrível o que eu leio. Entendeu? Então, assim, vamos ler a notícia. Vamos ver o que vai acontecer. O link está na descrição do Dintu. Eles estão atualizando todo mundo do que está acontecendo. Tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem a minha opinião sobre o assunto. E se tiver mais coisa, eu vou trazer aqui de novo. Um abraço e... Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto